E aí, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Vamos fazer a fortaleza de Gage aqui em cima, galera. Vai ficar faltando só essa daqui e Geku. E talvez surjam outras fortalezas de luz e trevas, né? Pra gente fazer... You never know, a gente nunca sabe. Vambora! Essa daqui deve ser a da água, né? Ah, oh grande... Creuza! Deusa da água! Permita-me entrar no seu santuário sagrado! Então a Creuza é a deusa da água, galera? Oh, louco! Vambora! Eu nem equipei os personagens, galera, direito. Então eu vim aqui... Sai você, sai... Já que aqui é água, né? Sai... 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 Água é fo... É... Água a gente derrota com eletricidade. Então sai... Sai... Cadê a Aricelle? Eu fiz um arco novo pra Aricelle, galera. Eu fiz um... Um arco bem roubado pra ela. Cadê? Que é esse... Não sei o que... Exumem. 901 de dano que ela dá agora. Vamos pegar o Tremendo Shot, que é o Tiro Roubadão. Deixar de usar aquela habilidade de... Aquela habilidade de dar Double Shot. Ahn... Denny vem aqui. Ahn... O Mirdin... Eu não sei se sai... Vamos tirar o Mirdin e vamos voltar a colocar a Osma. Peraí. Tira o Mirdin. O Kildas eu não sei se vem. Vai, tira... Tira ele e coloca um elétrico. A Katia. Vambora. Então tamo aqui no... Tamo aqui com um grupo ok. Eu não sei se eu trago o Cornel. O Lindy eu não sei se eu trago. Vou tirar o Canopus e trazer o Lindy. Pronto. Agora a gente tem... Dois Rangers. O Lindy tá com uma arma nova, que é esse Mosquete e mais um aqui. GG, mano. Simbora, Lindy. Tiro, porrada e bomba. Eita. Lagarto, polvo... Padre. Beleza. Que nome do Zentão na cara. Eu peguei um chicote novo pra Osma aí em Foranfa, Wildwoods. Que é um chicote mágico de danos e uso. Mas ela dá dano de gelo, então... Sei lá. Vamos vir pra cá. Bater nessa pedra aqui, que eu tô com raiva. Toma. Maldita pedra. Vamos bater nesse cara aqui com a Katia, vai. Toma. Nossa, mano. Escudada. Tem aqui a Aricele. Nossa, o arco da Aricele dá tipo trezentão de dano. Tosse, foi mal. Nossa senhora, cara. O arco da Aricele é roubado, galera. Esse arco eu liberei depois que eu fiz... O templo do fogo, galera. Tem armas que você só libera com esses templos. Palace of the Dead fica muito mais legal de fazer quando você libera essas armas aqui. Quando eu digo legal, é... Palace of the Dead pra muitas pessoas pode ser maçante, né? Mas se você tiver as armas corretas, não é tão maçante, não. Não acerta, não. Caralho, Lindy. Tu não acerta ninguém, porra. E aqui em cima? Beleza, acerta o lagarto ali. Nossa senhora. Deu uma martelada na cabeça da Katia, coitada. Mas se bem que na pré-história o homem fazia isso com a mulher, né? Ele dava uma martelada na cabeça da mulher dele. Acho que a gente devia voltar a fazer isso. Tô brincando, galera. Fica parado aqui, velho. A Osma tá com o Ivory Tower. Eu tô com umas habilidades pra Osma. Cara, eu não vou pegar MP, não. Eu vim aqui. Eu vou pegar esse aqui de trigar as habilidades. Depois eu vou até ali pegar o de dano. E a Osma vai... A Osma vai comer o popô dos inimigos ali. Concentration. Vamos pegar o MP aqui. Wisp Light vai tomar. Light averse. Vamos lá, Aricele. Vamos pra frente. Pra acertar os inimigos de lá da frente. 311. Será que mata? Matou. Matou, lagartão. Matou. Vou pegar o dano físico de tiro. Será que o Lindy acerta lá embaixo? Acerta. Olha só, mano. E então... Mano, eu vou levar o Lindy em todas as lutas aqui. Eu queria levar a necromantezinha que a gente pegou no... No templo do raio lá. Foi o templo do raio que a gente pegou ela? Agora eu tô esquecendo. Não, não foi do raio, não. Eu queria levar a necromantezinha porque ela era muito... Ela era muito boa. Só acabei não levando ela no vídeo passado. Por retrasado. Agora eu não me lembro. Tô gravando diretão, galera. Foi mal. Eu tô gravando isso depois que eu postei um vídeo. Então eu não sei qual que saiu antes. Tem Leggings. Beleza, acertou o Donalto. O Donalto tá safe. Intercession. Nossa, eu tô com os dois buffs agora. Ivory Tower e Intercession. Não morro mais com a Osma. Swift, blá, blá, blá. Vai matar. Ah, 32 de vida. Você tá de sacanagem comigo. Eu vou ter que ir lá embaixo e acertar... Tem que vir aqui e acertar ela. Caramba, dá pra matar esse polvo aqui com o personagem... Com o Mird, né? Vamos dar... Mirror Strike aqui. Deu Stagger no desgraçado. Ele não vai se mexer. Beleza, o Danny curou todo mundo. Vamos pegar esse MP aqui com o Danny. Vamos acertar o Lagarto de Anchila de Água, esse inimigo. Não, peraí. Vamos voltar pra cá. Vamos bater nesse aqui. Mistral, silencia. Antes da dano. Vamos dar dano. Putz, o Danny... O Danny é fogo, né? Ele vai apanhar pros inimigos de Água. É, ele vai apanhar bastante aqui, mano. Já tô até vendo. Sério que bateu no Danny? Cara, o healer deles bateu. Que otário. Vamos curar aqui o Danny. Tá safe, tá safe. Tá safe. Não dá dano no posto. Nossa senhora, Katia. Vamos aí, padre. Só pode já ver um padre. E é o Donalto. Tá no nosso grupo. Eu tenho que executar algum inimigo aqui, mano. Deixa eu ver. Nossa senhora, 700. Cara, a Aricele é forte demais, cara. Como é que pode? Vamos dar um tremendo shot no inimigo. 600. Meu Deus. Eu vou trazer ela pra caramba. Pra caramba que eu vou trazer ela nesse templo aqui. Eu ia trazer só os personagens que eu gosto. Mas aqui, mano... Tem como não. Vai ter que ter Aricele. Caramba. Quase matamos o povo. Vamos pra cá. Ok, tirou o debuff dele Batei nele com a Kátia Mudada Não matou Quase, hein, Kátia Vamos lá, Osma Mata Matamos o polvo Vamos pegar o crítico aqui Se a gente critar, aquele lagarto está morto, hein Será que a gente crita com o Empiria? Irmão, se critar, morreu Não morreu, não Deu stop nele, mas não morreu, não Será que o Lindy mata ele com o Sharpshooter? Sharpshot 900 e pouco Aqui, será que vem? Puta merda Aqui, será que vai? Meu Deus, cara Não acerta O cara está num lugar ruim E aqui? Não acerta Ah, porra Não adianta Subir mais, será? Não adianta Não acerta o cara Caramba, cara Que droga Será que com fogo Eu acerto ele? Então não pega lá o fogo Puta merda Vai ter que ficar Próximo turno A gente mata ele, então O cara se escondeu ali Deu o polvo ali, mano Acerta ele Caralho Caralho Eu vou levar mais ou menos O mesmo grupo Galera Eu vou estar levando os mais fortes Só que eu acho que eu vou substituir Deixa eu ver aqui um negócio Sinceramente Que pode ter dragão E bicho aqui, né? Tem polvo Que é fera Eu vou levar o Cornel Que é o nosso O nosso dragão É O nosso dragão de raio, né? Então vamos lá Beast Slayer Beast Bane É isso Vamos lá, Cornel O Cornel não é tão forte quanto o Juna, né? O Juna é um personagem principal Mas o Cornel vai dar conta Eu poderia tirar o Donalto Que é Healer E levar um mago, né? Vou levar um mago, mano Vou levar o Lenar Deixa eu ver se ele tá com as skills certinhas Tá com as skills certinhas Vambora, Lenar Vambora Vamos arregaçar Primeiro piso do Templo da Creuza Vamos lá Vamos lá, polvo Não vou atacar ninguém, não Vou guardar ponto com a Osma Peraí O que que eu ganhei aqui? Obter um buff Ah, tá Pegar MP Nossa, tá A gente tá se dando bem com essas cartinhas, hein? MP Buff Vamos mirar na serpente lá Ou na Healer Não tem como Vai ter que ser na serpente Helena Nossa Senhora 300 Ai Dá pra acertar alguém aqui? É o Maguinho, né? Vem pra cá, Maguinho Vem pra frente aqui Pro High Ground It's over, Anakin I've got the High Ground Beleza Au Droga Pensei que fosse dar um crit Pensei que fosse dar um critão Na boca do bicho ali Tá, eu tô com o meu Meu personagem aqui Eita porra Uba 400 Uba 400 Acho que eu vou dar um Might Impact aqui pra afastar Toma E eu vou pegar aquela carta ali de Skill Trigger Vai ser muito útil para moar Para minha pessoa Meditate Que maravilha Wisp Light Vou tacar nos dois aqui Toma Pra deixar de ser trouxa E vou correr pra cá pra trás, que eu não quero apanhar não Vai Lenar Trigger raio Lenar MP Lenar, porra Lenar Tá de palhaçada comigo O cara não trigger MP, toma Vou ter que bater nos inimigos Pra triggar as coisas Ai, bateu em mim também Não, não bate em mim não Ai mamãe Ai mamãe Será que eu mato essa Medusa aqui? Morreu Caralho, nem atacou a Medusa A Aricele tá muito forte A Aricele A Aricele Quando ataca Deixa todo mundo Com a cara cheia de flecha A Aricele Acho que eu já consigo finalizar um polvo Galera Vamos ver aqui Beast Slayer Já foi Morreu Mas esse templo da água não tá tão ruim, né? Não, Lenar Não O templo da água tá mais fácil do que os outros templos É só é matar os inimigos Que curam antes deles curarem os aliados Eu acho que se eu terminar o combate Antes do inimigo fazer qualquer coisa Eu não preciso reviver ninguém Vamos bater nesse lagarto aqui Ele é cavaleiro Ele tem escudo Ahn Dei-se então Morreu Acabou Não tem healer não, maluco Ah, temos healer Ahn Toma soco, pô Caralho, mano Ai, cara O filho da mãe não Ah, defendeu Desgraçado Atonement Pronto, finalizamos o guerreiro Cara, esse lagarto Se eu não tivesse finalizado ele Ele ia dar um trabalho pra gente Vamos lá Beast Slayer Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá 1800 Será que o Ruination 1300 Nossa, o Ruination dá menos dano? Por quê? Por quê, galera? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê Ruination deals less damage? Ruination Ruination é mágico, né? Acho que é porque o Ruination é mágico E essa habilidade é física Vamos ver se eu consigo matar essa Essa Inimiga aqui Morreu Caralho É muito dano Beleza Falta um lagarto agora Vamos pegar ele aqui na porrada Wisp Light no desgraçado Nenhum critô Infelizmente Eu vou tacar fogo em todo mundo aqui, cara Toma, toma Toma, toma Acabou Não precisei nem ressar o maluco ali Boiando na água o corpo do cara Caiu fedendo, coitado Poluiu a água Com o corpo dele ali, ó Vambora Segundo andar Tem dois polvos Esse polvo é de quê? Esse é o polvo do valão, né? Esse é o polvo Esse é o polvo do valão Ele deve dar dano de esgoto na gente Eu acho que eu vou levar Eu vou tirar esse cara aqui Morreu, foi inútil Vou levar o Donalto, coitado Cura nós, Donalto Cure nós, padre Arme! Arme! Acho que é melhor bater nele Já tá morrendo, né? Já tá apanhando aqui Vai tomar Vem pra cima Já vai apanhar, mano É o que a gente vai fazer aqui Caramba, que merda Ah, opa Meditate Valeu, Kátia Ah, Wisp Light Toma, Light Averse Vamos vir pra cá com a Kátia Pra não apanhar Aricele precisa de um lugar alto, né? Esse lugar que a gente tá Não é muito bom Ah, vamos vir pra cá O que é que a gente pode mirar aqui? Vamos mirar no padre Pronto Vamos usar ela pra mirar nos padres E nos outros inimigos Eu dou mais dano de luz, né? Não, dou pouco dano Hum, dá pra tirar alguém daqui? Caralho, o Lindy tem uma mira boa, hein? Ai É o único lugar que eu pude pensar Que era meio alto ali Vamos prender esse polvo aqui Pra ele não andar Virar pra ele Impedir ele de vir pra cima dos aliados Esse aí já era Esse aqui é bater Ainda bem que eu trouxe um healer, mano Esses dois polvos aí são um problema Tá, vamos lá Ahn Cura a Aricele Porque ela é fraca O outro personagem não vou curar, não Vamos ir pra cima com a Ozma Já pegar a carta de dano aqui A Ozma vai ter que lidar com esses Porra, mano A Kátia não tem como Tá, vamos pegar esse Magic Card aqui A roupa da Kátia é princesa Engraçada É, em game Parece uma luvinha Com uma Com uma parada mó Simplesinha, tá ligado? Na verdade ela tá usando uma armadura Aparentemente Uma armadura de batalha mesmo Vamos lá Tremendo o shot Será que esse healer morre? Não morreu Quase morreu Pega crítico aqui Aprender a focar direitinho Mata rápido Pronto, esse é meu Esse eu vou bater Esse eu vou quebrar na porrada 300 Eu vou ter que finalizar Esse polvo aqui Eu não queria gastar Beast Slayer nele Mas vou ter que usar Vamos vir aqui Caramba Não morreu Estranho, Lindy Vamos ter que finalizar Com você, Lindy GG Sharp Shot Pronto Vou atacar os outros Que sobrarem E aí E aí Vai E aí E aí E aí zung A CIDADE NO BRASIL Nossa, a Osma... Cara, esse chicote da Osma é bom, hein? Eu não me lembrava de eu ter uma arma tão forte assim com essa personagem. Vamos lá, o Wisp Light. Será que alguém morre aqui? Não, mas a vida foi. Cadê o lagartão que eu falei que eu ia matar? Ah, eu já não vou poder bater no desgraçado. Tá longe de mim. Nossa, a arqueira deles é muito fraca, mano. A única arqueira forte do jogo parece que é a Aricelle. Todos os outros são extremamente fracos. Vamos pegar dano mágico com ela. Pra gente poder dar HK nos outros com o tirão. Com a Empiria. Ah... Acho que eu dá... Será que eu consigo? Não, vou ter que ser pelas costas aqui. Caralho, tomei uma pedrada na cabeça. Que isso, mano? É criança brigando, porra? Cara, me deu uma pedrada, mano. Vamos lá. 700? Nossa, mas o Cornel devia estar dando mais dano. Eu mato esse aqui? Quinhentão? Tome! Carta de sorte é boa. Lucky é boa pra trigar bônus que a gente tem. Cara, vou curar o Denny, né? Ele é de fogo. Pode ser que ele apanhe mais. Eu duvido que vai acontecer, mas... Uhum, já bate aqui. Uhum, já bate aqui. Já toma. Ah, não tem dano. Tá aqui de cima dá pra acertar o cara? Cajado dá, não dá? Vamos dar escudada nele. Será que o Denny bate? Toma, escudada! Caralho! Caralho! Valeu, Denny! Boa, Denny! Hahaha! Tá bom, Aricele. Corre! Empiria shot no lagartão. Correu! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cura Sobe Cura Cura Será? 1.500 O povo não morreu, cara Tá, vamos tapar a passagem do Do povo do petróleo aqui Do povo do petróleo aqui Tá, vamos tapar a passagem do petróleo aqui Vou pegar o MP Vou dar um porradão nesse cara Mighty impact Toma! Procurar a Osma que ela tá em maus lençóis ali O resto tá de boa Nossa, apareceu uma carta Apareceu o que eu queria Bem aqui Vou acertar os dois ali, mano E aí E aí E aí O que é isso? Beleza, crítico, metade da vida geral. Se fodeu. Lagartão se fodeu ali, mano. Vamos lá, Osma pega o dano mágico aqui. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Vamos dar Mind Control nele. Nossa, deu 600 de dano. 600 é muito bom, acho que é o suficiente. Cara, não. Ah, vamos ter que bater nesses inimigos aqui. Carta de sorte. Sharp Shoot. Nossa, quase matei o cara. O que? Ele deu stop no meu aliado? Nunca vi uma habilidade assim de dar stop. Uma passiva dessas. Bem roubada essa passiva, hein? Vamos dar Easy nele. Pronto, tira o sofrimento. Pronto, tira o sofrimento. Pronto, tira o sofrimento. Pronto, tira o sofrimento. Ah, de novo Osma Mata esse daqui Pronto, acabou Vai ficar faltando polvo Que é muito forte Eu vou tacar Poder nele, Infinity Sério que eu não consegui Vamos lá Quase morreu O Isp Light vai matar um Pelo menos aqui, vamos lá Pelo menos aqui Pelo menos aqui Eu acho que é isso. Tome. Aê. Caramba. Foi bom, hein? O nosso mago do raio agiu muito bem aqui nessa luta. Quarto andar. Quarto andar da Creuza. Vamos lá. Tem dragão e tem um polvo. 2.200, 2.500. Eu vou ter que lidar com aquele polvo ali. O dragão, hoje, eu não sei. Tantantantã. Acho que eu vou levar outro mago. Vou levar o Rudolun, vai. Ele é neutro, ele dá dano de trevas. Ou eu levo a Necromanto. A Necromantezinha. A Necromante tá fraca. Eu tenho que dar upgrade nos itens da Necromante. Ela tá fraca. She so weak. Ela dá quanto de dano mágico? 484. Conta de dano dá o Rudolun. O Rudolun é muito mais forte. É bem melhor levar o Rudolun. Vamos levar ele, vai. Olha, dá para o Rudolun. Dá pra chibatar o maluco daqui, ó. Vamos pegar a espada aqui de dano. Tem que tomar cuidado pra não cair aqui, mano. Quero cair, não. Eu não quero cair, não. Acredito que eu esteja imune ao primeiro ataque. E também tô imune à magia. Pronto, batendo esse maluco aqui. É bom que dá pra derrubar, né? Esse mapa aqui. Tem essa questão importante. Dá pra derrubar os inimigos aqui. Vamos lá. Wisp Light. Será que a Aricelli acerta esse cara aqui e dá bastante dano nele? Nossa, não morreu. Vamos lá, Rudum. Leitura! Vamos vir aqui. Não sei se eu caio. Acho que o Canopus não cai, né? Ele voa. Pode crer. Eu tenho medo do Canopus cair por trauma mesmo do jogo. Porque o personagem não cai, não. Rapaz, como é que eu vou fazer pra matar aquele dragão ali? Acho que eu consigo acertar um dois com a lança, né? Consigo. Meus personagens estão tipo MST. A gente já ocupou esse território aqui todo. Meus fazendeiros agora estão só tentando tirar a gente. A gente já está tentando tirar a gente. Vamos curar o nosso dragão aqui. Não pode deixar ele com vida baixa não, mano. Senão dá problema. Vamos vir pra cá pra frente. Ai, caralho. Não quero cair. Vamos vir pra cá pra frente. Filho da mãe, meu crítico. Pegou meu crítico? Vamos vir pra cá. A Aricele acerta. Ah, toma. Caralho, ele quase morreu, mano. Vamos vir pra cá. Ah, está. Acho que eu vou pra cima do healer deles Com canopos, vamos vir aqui Two Bind Pronto Próximo turno eu acabo com eles Ai, dragãozinho Ai, dragão Ai, ai, dragão Eu não dou dano em dragão Eu dou dano em fera Vamos vir aqui Raios Filho da puta, não! Não! Caralho! Matou o Danny! Filho da puta! Caralho! Beleza! Matou o Danny, cara! Ah, vai te ferrar então, maluco Vamos vir aqui Ele trigou o crítico dele E derrubou o Danny Bah! Babaca, velho! Toma! Tomara que os outros não derrubem os outros aliados ali Tipo... Canopos não vai cair, eu sei, mas... Os outros podem cair ainda Aê, derrubei o desgraçado Irmão! Que merda! Vamos pegar isso aqui Tirei a defesa da Osma Droga Não era pra ter feito isso, não Oh, toma! Caramba! Ah, eu tenho como derrubar o Guinda aqui com alguma porrada Porque... Ah, deixa eu usar o Armagedon nesse bicho aí Que ele tá enchendo a porra Caralho, não vem É pra cá Pra cá, pra baixo Cadê? 800 Toma! Dá pra derrubar o dragão com a Aricelle Eu acho Vamos vir aqui Tremendo shot no tiro Eu acho que ele cai, hein? Hum... Será? Caiu Pronto, acabou Matou o dragão Há... Existe o dublinho De nada De nada Tapi, da armadilích De nada Pat66 De nada Uma De nada Vou bater nessa mulher aqui Na Sansa Sansa Stalker Ela ficou olhando ali e não participou Vamos vir aqui Boleta de Fuego Toma, pra deixar que você é trouxa Pra acreditar no Joffrey Morreu Sabe o que seria engraçado Se o Canopus recebesse o dano Por ser Vartan Da ele receber-se mais dano Do Cornel Porque é fera, meio fera Seria muito troll Da parte do desenvolvedor De botarem uma coisa tão Tão babaca assim Tome Gritão na boca Rapaz, vamos vir aqui Eu não sei se eu acerto ela daqui Acho que eu acerto ela daqui Morreu Vortex vai dar dano nos dois aqui Essas magias draconianas Sendo muito sincero Só tá no nome elas Porque elas não são tão poderosas assim Não é como se eu tivesse perdido Um poder super foda Jogging Ah, não é como se eu tivesse perdido Tudo da minha área Aricell Aricell Consegue acertar lá embaixo? Nossa, acertou Personagem tudo brilhando Toma, crítico Vem pra cá Eita porra A mulher defendeu meu xingamento Ela tem o psicológico mais forte Não, acho que Thunderflare É a melhor habilidade, mano Olha isso Tudo bem que o outro dá duzentão em cada inimigo Mas se eu tiver muitos inimigos E eu dou um Thunderflare e ele crita Morreu os caras Morre a maioria Toma trezentos, quatrocentos na cara Dependendo É muito bom ter um Thunderflare Ok Congratulations Caramba, ia pensar que o Danny morreu, né, galera? O Danny morreu, acabou a história ali Quinto andar Santuário da Creusa É agora, galera É agora Vamos lá Mais alguém Mais alguém Relâmpagos Deixa eu ver os inimigos aqui Se tiver mais dragão do que polvo Nossa, o chefe é um polvo GG Que legal O chefe é um polvo Deixa eu ver as armas do Azelstan Ih, eu tenho que fazer um revólver pra ele, galera Me lembrei agora Eu tenho que fazer um revólver pra ele Botar a Kukiri nele pra ele bater Então eu vou levar o Azelstan também, né? Muito bom ter um piratinha Cadê o Gildas? Pronto, o Gildas também GG, mano O Gildas é porradeiro Só vai ter os porradeiros aqui Deixa três Ranged E o resto é de porradaria E um healer só Eu sou o servo da Creusa A deusa da água Se você quiser se tornar o oráculo Precisa me enfrentar Derrote-me e prove sua qualidade Perante a deusa É tipo a autoescola, né? Eu passei por todos esses cenários Um, dois, três, quatro Mas eu ainda preciso provar Vou pagar pro filho da puta Pra provar que eu posso dirigir Vambora Vem aqui Tome Eu acho que vai ser mais rápido, né? Ele vai descer pra cima da gente Eu tenho quase certeza Não, tá lá em cima ainda Desgraçado Ele vai juntar MP Quer ver? Já tô até vendo Ele vai juntar um MP Aí ele vai descer Comendo nosso rabo Deixa eu usar a pluma Ahn... Katia Vem pra cá, Katia Fica aqui desse lado aqui Tomei 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 Canopus, vem pra cá Crossbow Aê, stunamos o lagartinho Vamos lá Eu devia fazer uma pistolinha pra esse velho aqui Pro Azeustan Droga, tá longe Eu só lembro das coisas depois que eu faço, galera Depois que eu já tô no jogo, eu lembro Velocity Shift Não sei se é uma boa Ah Aê Beleza Tamo safe por enquanto A Osma tancou tudo ali Todo mundo tancou as porradas que nem macho ali Que nem male Ah Nossa senhora Vou dar choque nos três lagartões ali Tomara que eu ganhe Não ganhei mais nada, cara Aí é sacanagem Vamos vir aqui Toma Empurrei pra baixo Meu irmão Vou te dar escudada pra lá também Toma Empurrei Fiz um joguetezinho Empurrei pro lado Empurrei pro outro É o meu peão de tabuleiro Esse povo aí Tome Ah Mata aqui Pronto Morreu Ah Eu queria pegar o crítico aqui Droga Vou pegar a carta de sorte Trono Esse polvo vai comer nosso rabo Caralho, trezentão Vamos pegar o crítico aqui Vamos dar um dano bem pesado neles aqui Será que o chefe conta como bicho ou não conta? Conta, deu quinhentão, novecentos e um Deu um dano bom, deu um dano bom Deu novecentos e um Quinhentos no outro Mosquete Eu vou dar um dano Beleza, acertei os dois Eu queria acertar os três, mas Vai fazer o que? Vamos acertar só o chefão com esses ataques aqui Pra ver se ele morre rápido Ele vai causar problema na gente Quinhentão Pronto, toma Old Man Donalto Cura Alicele Cura nossa Dama do Trovão Lenar Será que eu consigo acertar a bola de raio desse bicho daqui? Consigo Trezentão Zá Armageddon Quatrocentos e pouco Nossa, quase morreu Quase, eu estou não vai matar não Mata Qual que seria o melhor ângulo aqui? Aqui Matei, cara Out of range E aqui? Matei Aê Magnífico Matamos o povo Nossa, vai ter sushi por uma semana, cara Tanto de polvo que a gente matou nesse jogo Tanto de tentáculo Axe, spear e hammer Codex of Jewelry Platinum oberit Ok, agora a gente pode fazer machado, lance e martelo GG, mano Liberamos armas mais fortes, galera Vai ficar faltando um templo só Aqui vai ser Gecko Fortress O que a gente liberou aqui que eu quero ver? Parnícia Vamos ver aqui Cadê, mano? Eu quero ver a lança que a gente liberou pra fazer Spears Olha só Cornelicor Deixa eu ver o machado que a gente liberou Dragon Axe Olha que legal, mano Quanto de dano essa porra dá? Dá bastante dano, mas só é bom contra dragão Ok Ele serve pra gente fazer esse Terriax Que é um machado com dano de terra Da Vulcan Lens Nossa, mano E o martelo? Qual que é? Igdrasil Ah, é o Dragon Hammer Que dá pra fazer o Sanguine Hammer Ih, dá pra fazer esse Igdrasil não sei o que também Olha só Ele é bom? Quanto de dano essa merda dá? 136 Igdrasil Gnar Gnar Vamos fazer aqui Como é? E... Codex of Jewry Ele permite que a gente faça... Será que ele permite que a gente faça isso aqui? Não, não permite não Tá, deixa eu ver se ele é bom O... O Beastmaster Gump tá usando o martelo Uai, cadê? Putz, eu fiz... O que que eu craftei que eu não lembro, galera? Eu craftei alguma coisa que eu não lembro Ah, eu não craftei o martelo não Eu craftei só um negócio Provavelmente É, eu não craftei o martelo não Ih, não cai Vamos ver aqui Ah, cadê o Gump? Deixa eu ver se esse martelo é melhor que o dele Ah, não é melhor não Não, o dele é de Palace of the Dead, se eu não me engano Ele dá 11 Ah, esse aqui é É o... O dele é one-handed, né? Então eu poderia equipar mais um junto com o dele Mas esse daqui é um porretão, hein? É É isso, galera Vou encerrar por aqui Obrigado por ter assistido No próximo vídeo a gente vai tá fazendo Fortaleza de Gekko E vai ser provavelmente a última fortaleza elemental, né? Depois vai ter luz e trevas Provavelmente E é isso E a gente vai fazer Palace of the Dead Quando eu acabar tudo isso aqui, galera Falou Tchau, tchau, galera Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau